Chega a hora da gente conferir as diligentes loucuras do esporte, vamos ver. Você já ouviu falar do Woodcock? Traduzindo ao pé da letra, o nome significa cabeça de madeira. Trata-se de um esporte praticado em Praga, na República Tcheca, que consiste em equilibrar uma placa de madeira medindo 2 metros por 16 centímetros e pesa entre 3 e 4 quilos. A ideia é tentar derrubar por duas vezes a placa do seu oponente. O esporte surgiu em 92 e de lá pra cá vem ganhando cada vez mais adeptos. Enquanto isso, na Inglaterra, no clima do último Halloween, um grupo de ingleses se juntou para pregar uma peça pelas ruas da cidade. Um deles se transformou em uma versão zumbi do atacante uruguaio Luiz Soares, aquele que mordeu o italiano Chiellini durante uma partida do Mundial aqui no Brasil. Vestindo o uniforme do Barcelona, o zumbi zanzava pela cidade em busca de novas vítimas e assustando quem via pela frente. Eu tenho mais medo do real mesmo. Você tem medo dessas coisas de Halloween e tal? Isso é bobagem. Isso é ficar espalhando uma ideia de cultura aí pelo mundo. Mas nesse negócio aqui eu teria mais medo do Luizito Soares. Se ele aparecer na minha frente, eu já ia tirar o ombro de perto. Vamos embora? Vamos embora, Aldo. Vamos embora? Vamos embora? Vamos embora agora? 선m II Vou embora vir